Achamos aqui um Sega Nômade na feira do rolo dos bongô do Gamecube, mano. 80 contas, só de raiva. É esse martelinho de tu. Achamos dois Sega Nômade na feira do rolo, pai. Esse rima aí da Shopee, mano. Confia, mano. É, cara, isso é Detector e tal, mano. Pra rebobinar, tem que assistir um anúncio hoje. 800? É nada, cara. Quanto sai um Nintendo 64 desse seu, pai? Do Pikachu? Mas aí, ó, você é o... Salve, sou o Rafael. Rafael, olha, ó. Uma hack dessa daqui pra colocar do lado da cama, ó. É boa, não é não? Essa aqui é aquela carcaça nova. Olha aí, borracha. A gente achou aqui, ó. Não é calculadora. É aquele negócio de... Ah, sei lá que negócio que é esse aí, mano. Dita aí que negócio que é esse aí, mano. Isso é louco, mano. A gente vem aqui, ó. O que é isso aqui? É um notebook? Um MacBook, sei lá. Do Batman? Isso é diferenciado, ó. Aí tem ali... Ah, um Donkey Konga. Opa, esse aqui é diferenciado no role, hein, mano. Esse é o Donkey Konga ali dos bongôs do GameCube, mano. Esse poucas pessoas conhecem, mano. Ali, ó. Aqui a banquinha tá forte aqui, mano. Olha que da hora. Jogo de Super Nintendo tá tendo. Tem bastante. Tem ali, ó. Tudo bom, patrão? Bom dia. Não, não é meu, não. Olha o rapaz ali, ó. Olha o Wii ali, ó. Olha que da hora, gente. Aqui é a banquinha da oportunidade, hein, mano. O que a gente achava na Feira do Rolo, ó. É um Wii U, edição especial ali, ó. Olha que da hora. Tem um Famico ali. Ó, tem um Wii U ali também, ó. Olha que da hora. O Wii U ali. Olha os microfones do Wii U. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto sai o microfone desse do Wii U? 80 reais? Aí, gente, ó. 80 conto, só de raiva. Esse é a edição japonesa. Da hora. E o da hora é que esse aqui, ele funciona no computador. Pra quem gosta de fazer live, né, e tá precisando de um microfone. Esses microfones são originais da Nintendo. Fiquei o colecionador. Logo dois Sega Nomadis funcionando perfeitamente. O vendedor ficou maluco, pediu. Foi muito caro por cada Sega Nomadis. Minha vida em perigo, meu bolso assaltado. Eu confio nos borrachas digitando. Sega Nomadis no comentário. Olha que da hora, gente. Achamos uma marreta aqui da hora, hein. Martelinho da hora esse aqui, mano. Quanto será que custa? Olha a televisãozinha ali também, ó. Televisãozinha. Bom dia, pai. Tudo bom, pai? É, cara. Manda um salve pra nós aqui, ó. É, cara. É, cara. Olha, galera. São Bernardo aqui do campo. Aqui não dá nada, filho. É, cara. Borracha emocionada. Tudo bom? Tudo bom, gente? Como é que tá essa força? O que é um martelinho desse aqui, mano? O de Itu? É esse martelinho de Itu. Cinquentão. Cinquentão. Esse é bonito, hein, mano. Esse é legal. Martelo de Itu, mano. Olha que da hora. Olha que da hora. Esse é grandão. Cinquentão, gente. Só de raiva. Martelo de Itu. E um desse de verdade aqui? Esse daí é oitocentos. Quanto? Oitocentos. Oitocentos? É nada, galera. É. Mas por que que ele é oitocentos? Porque naquele aplicativo amarelinho custa dois mil. No aplicativo amarelinho custa dois mil? Tá gravando? Tá, pode falar. Que aplicativo amarelinho? Mercado Livre. Mercado Livre? Mas o que que diferencia esse martelo? Martelo Jaguar? Se belota é cubiçado, o Jaguar deixa qualquer belota no chinelo. Esse é... Não entendi foi nada. Se belota, Jaguar... Jaguar é o que? A marca dele? É a marca dele. O belota é muito procurado. Ah, então esse aqui é... Martelo Jaguar? Ah, tá. Oitocentos conto. Olha aí, borracha. Achamos aqui, ó. Um monte de brinquedos de tabuleiro, mano. Não tô vendo nada aqui. O sol tá quente, mano. Uns tabuleiros verdadeiros ali, mano. Que bichinho amarelinho doido é esse aqui, ó. Isso é diferente, mano. Vamos vendo aqui, ó. Olha as luvas de boxe. Né, rapaz? É uma bota branca. O que mais que a gente acha ali, ó. Ah, tem uns negócios ali de... De brinquedo aquático ali, ó. Tá vendo? Da hora. E a feira tem bastante coisinha, mano. Um baralho, dominó, junto. Então tá só com o rimem, filho. Põe rimem no comentário, pai. Ah, cara aí. Esse rimem da choppia, mano. Confia, mano. Dá nada. Tem uns brinquedos aqui. Não tem saber o que é aquilo ali. Será que é adesivo aquilo ali? Sei lá que miséria que é isso aqui. Diferente, hein, mano. Isso aqui eu não sei o que é, não. E olha só a borracha mostrando pra vocês aqui, ó. A feira, ela vai daqui até lá embaixo, tá? Aqui é uma outra parte, aqui eu tô bem no coração aqui da feira do rolo da Rua de Ramos aqui, né? Em São Bernardo do Campo. E, ó, como eu falei pra vocês, tem os dois lados de lá e os dois lados daqui, ó. Não dá pra filmar a feira toda numa viagem só, né? E a gente vai mostrando, vai desbravando a feira até o encontro do mais raro, ó. E a gente encontra sempre muita coisinha, ó. Olha que legal, um PCzinho ali, ó. PCzinho não, perdão. Um monitorzinho. Ferramenta, tem bastante ferramenta também, ó. O que que é isso aqui? Isso aqui é um ferro. O que que é isso aqui? É uma faca? Como é que é? Faca elétrica. Cara, é uma faca elétrica, mano. Isso é diferenciado no rolê, mano. Isso aqui é do tempo da avó, isso aqui, mano. Vocês conhecem o daí, mano? Da hora, mano. Vamos mostrar aqui mais coisinha aqui, ó. Os negocinhos ali, ó. Então, os brinquedinhos ali da hora, boa. Olha os brinquedinhos ali, ó. Os outros negocinhos. Tem muita coisinha, gente. Não dá pra gente mostrar tudo, né? Mas aos pouquinhos a gente tenta mostrar o que a gente encontra na Feira do Rolo. Com a câmera aliviada, ele chama todo mundo de borracha, rindo, brincando, zoando. É uma verdadeira farra. A salsicha que lute, é o lema desse camarada. No pagode do colecionador, a zoeira é sagrada. Pelos inscritos ele grita com muito orgulho. É o rei da comédia. O mestre do bagulho na Feira do Rolo. Ele é um verdadeiro explorador, procurando raridades. Ô, borracha, olha que bonito, ó. A chama aqui, o quadro dos ursinhos, do ursinho Puff aqui, mano. É, cara, mas isso é nostalgia, mano. Olha aqui o escudo do Capitão América. Isso aqui, ó. Isso aqui é legal, hein, mano? É pesado, hein, mano? Tá em cima de uma mesa de sinuca, mano. Verdadeira isso aqui, mano. Ali tem um quadro da casa de papel ali. Ali tem outro ali também, ó. Tem uns outros brinquedinhos. Bom, tomara que esse vídeo aqui não dê direitos autorais. Olha essa lâmpada aqui, mano. Olha que da hora. Esse aqui é legal, hein, mano? Esse é bonito, hein, mano? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente acha ali, ó. Mais umas coisinhas aqui, ó. Tem um celular, tem uns controles remoto. Ah, tem um DVD da Disney. Esse é da Tectoy, mano. É, cara, esse é da Tectoy. Tá lá, mano. Orra, mano. Alô, Tectoy, mano. Assistiu até agora? Põe Tectoy no comentário, mano. É, cara aí. Diferenciado no rolê. Aqui é a parte de brinquedos, tá? Tem uns brinquedos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou mostrar aqui. Brinquedo tem muita coisinha, mano. Olha que da hora. Deixa eu ver o que a gente acha de interessante. Olha o Cebolinha ali, ó. Tá vendo? Olha o Cebolinha. Cadê o Cebolinha? Cebolinha. Aí tá mais pra lá o Cebolinha, ó. É, cara. O Cebolinha ali, ó. Bonitinho esse aqui, né, mano? Mudar aqui, ó. Vamos ver o negócio diferente. Ah, olha o Sonic. O Metal Sonic ali, ó. Caramba, mano. Ele tá no chão, não. Tá em cima da mesinha, pai. Ó. Metal Sonic. Daora. Olha o Baby Taz ali, ó. Baby Taz também. É um Sonic da Shopee ali. Eu vi ali um... Como é que fala? Eu vi uns Playstation ali. Deixa eu mostrar ali pra vocês os Playstation. Olha que da hora, ó. Pai, que curte brinquedo, mano. Essa feira é a feira do rolo verdadeiro, hein, mano. Olha que da hora. Brinquedo tá tendo, mano. Vou mostrar ali. Bom dia, patrão. É seus, Playstation? Não, não. Ah, tá. Olha, os dinossaurinhos também, ó. Que da hora. Deixa eu mostrar aqui. O vendedor não tá aqui. Mas o bom que nessa... Aqui, ó. Mostrando pra vocês a rua. Ela vai até lá do outro lado lá, mano. A rua, meu Deus do céu, mano. Vai lá pra baixo lá. Meu Deus do céu. Vim de lá do outro lado lá que... E vim de longe, hein, pai. Vim de longe. A gente vê aqui, ó. Os joguinhos de Xbox, Playstation, Xbox 360, One, Play 3. Tem uns Play 2 piratinha, né? Que é os verdadeiros. E tem ali os Playstation 3 de origem duvidosa da feira do rolo, ó. Né? E tamo aqui de margem um ponto de ônibus aqui, ó. Vim de lá. E aí a gente vai indo, mano. Ao encontro do mais raro, filho. Não dá nada. Rapaziada, num momento aqui de muita fé nessa hora. Achamos aqui a Bíblia Sagrada em fita take, né? É fita take que fala, né? É fita take, ó. Olha que da hora. É cassete? É cassete que fala? É cassete ou take? Não sei. Acho que é fita cassete. É cassete ou take, gente? Põe no comentário. É fita cassete. Isso aqui. Não, é fita take, né? É não sei, mano. É tecnologia bem antiga aqui, ó. Mas você usava a caneta pra rebobinar? É, usava a caneta pra rebobinar. Molecado de hoje em dia não sabe como é que... Ah, não sabe. Não sabe. Hoje em dia, pra rebobinar tem que assistir um anúncio hoje. Ô, mano. Quanto que é o valor dessa oportunidade aqui? Isso aí é tudo? É, é tudo. É 15 conto. Olha só, mano. E você vê que ele vem num plastiquinho aqui. Ele é um negócio aqui bem feito aqui, ó. Ô, da hora, hein, gente? 15 conto. Dá até vontade de comprar, né, mano? Olha, vem tudo marcado aqui, ó. Capítulo aqui, tudo certinho. Eu não acho que 15 reais seja caro, não. Né? Tá completo? A Bíblia toda tá tudo aqui? Não, né? Não tá, não, né? Tem esses dois volumes. Tem só dois volumes só, né? Esse de Moreira aqui, ó. O Novo Testamento narrado. E ali, o Novo Testamento narrado. Ixi, rapaz, aqui, confio que tem DLC aqui, mano. Mas tá aí, 15 conto é oportunidade. Tá pra não me empolgar o vendedor. Pé de 20, a gente chora por 10 pra levar. Tá bom por 5, conto pra ajudar. Cega, Cega Nomadis, cega, Cega Nomadis. Cega Nomadis, cega, Cega Nomadis. Cega Nomadis, cega, Cega Nomadis. Cega Nomadis, cega. Olha o Nintendo 64 ali, mano. Olha que da hora, mano. Deixa eu ver se vai aqui, ó. Deixa eu ver. É que eu não tô enxergando direito, mano. Ah, agora sim, ó Quanto sai um Nintendo 64 desse seu, pai? Do Pikachu? 2,200? Aí, gente, 2,200 Tá a hora, mano Esse aqui, esse aqui vai virar mosca branca daqui uns dias, mano Esse aqui, vou falar pra você, mano Daqui uns dias Esse vai ser embaçado de achar Ó, uns joguinhos de Wii U Splatoon Mario Maker ali, ó Pô, a minha caixa, eu tenho Mario Maker Mas a minha caixa não é essa aqui, não, hein, mano Minha caixa é diferente Essa daí, você tá ligado que eu curto Mario Maker, né Tem ali, tem umas edições ali do Dragon Ball ali Eu não sei o que que é Será que é isso aqui, mano Eu não sei o que que é isso aqui Não sei Mas edição especial do Dragon Ball, alguma coisa, mano Confia, né E ó, joguinho de Famicom, mano É o que tá tendo, hein Famicom? É Tá, 1,200 Olha, 1,200, um Famicom Não dá nada ali, ó De Mega, né Eu nunca acho nada, né, mano Deixa eu ver de souvenir De Mega você não tem nada, né, patrão Mega Drive, cartucho, acessório, nada Salve, borracha Salve, borracha Manda um salve pra nós aí, ó Você é o? Salve, eu sou o Rafael Rafael, ó, inscrito no canal? Isso, com certeza Obrigado, mano, Deus abençoe aí, ó Tá curtindo a Rua de Ramos aqui? Tô Tá, muito da hora, gente Faz tempo que eu não vim aqui, mas agora tá... Inclusive já tem uns dois anos que eu não vim pra cá É, já tem um tempinho, mano Mas agora tá saindo uns videozinhos novos no canal aí Deus abençoe, rapaz Obrigado Valeu, mano Tamo junto aí, ó Amor, região, dor, navinha, naveia Esse ano não tivemos Sei que sabemos que é culpa dos Lourenço Áudio do Derim é da hora Todos eles eu escuto Eita, peste Esse aqui Ah, tá, deixa eu ver aqui, ó Ah, beleza Certo E esse aqui Boa Da hora E esse aqui Também é Jaguar Jaguar É outro modelo Esse também é um Jaguar Caramba Eu não entendo Eu não sou dessa área Meu negócio é videogame Né, mas Galera que tá acompanhando Vale 800 reais É a média de preço É isso mesmo Eu acho muito caro pra um martelo Mas Consegue captar Na tela do celular Consigo Né, eu não sou Eu sou totalmente fora dessa área Já Cadê meu cartãozinho, Lou? Cadê a galinha de eleita? Não, tá ali, ó Cartãozinho não Aqui, ó Aqui, ó É, cara Não, volta aí É, cara É disso aí Já se inscreve no canal Pra dar a força aí pro borracha Aí, ó Aí, garoto Não dá nada Não dá nada aqui, ó É, cara Mas, gente 800 reais Eu acho muito caro Mas, tipo Quem é da área Pode falar com entendimento Com sabedoria, né Eu falo Eu falo com propriedade Com videogame Aí, Itapeste Deixa eu ver aqui Aqui, ó Eita, cuzão, mano 2 mil 1.990 Eita, Itapeste, mano É isso mesmo? Antigo Martelo Jaguar 122 É isso mesmo Se é 800 Da cara Que imagina no Mercado Livre Que é 2 mil, pai Confia, tá? Eita Eita Aí é curiosidade, mano Esse é o Brasil Que sai e derruba Até Abre até cofre, mano Abre até cofre, mano Deixa eu ver aqui, ó Calma aí Vamos ver o que tem mais Aqui na banquinha Oi Rádio Web Rádio Web É, cara YouTube É no YouTube também, ó É, caramba A Dilsa aí, ó É, opa Aí sim, ó Mandando um salve Valeu, rapaziada É nóis, ó Rio não é quem se mata Sacate não é pirata Nunca ganha um duelo Street Fighter Não tem sub-zero Sítio do sub-zero Amarelo Olha que da hora, gente, ó Aeromodelo 750 Olha que da hora Ali tem um outro helicóptero ali Esse é os de verdade, hein, mano Esses helicópteros aqui Olha os verdadeiros, mano Tem controle e tudo Eu também não entendo, não Esse aqui Esse é 750, pai? Não tá ali Esse é 750, moço? O 72 Esse é 750? É E esse helicóptero aqui? E esse helicóptero? Também 750 750 Beleza, obrigado Desabençoe Vai, gente, ó Esse helicóptero é verdadeiro Esse aqui, mano Caramba O bagulho aqui É de verdade Gente, estamos chegando aqui no final Calma que o vídeo não acabou Estamos chegando no final Da Feira do Rolo De São Bernardo do Campo Essa parte aqui Ela não tinha Na vez que eu vim aqui Eu vim aqui em época de pandemia Que nós já estamos no final da rua Da Rua de Ramos, tá? E a feira, mano Ela vai daqui até lá embaixo lá, mano Então Você que chegou E quer Você que chegou até aqui junto comigo Quer ir Quer continuar vendo esse vídeo Já deixa seu like Se inscreve Porque isso me ajuda demais, tá, gente? Então Eu vou mostrar aqui essa outra parte aqui É a parte aqui do 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 muro aqui Tem alguns brinquedinhos aqui Ferramenta Tesoura Dá um lado Não dá pra ver nada aqui, ó É, caramba, ó As coisinhas no chão ali, ó É na terra mesmo, hein Acho que é mais barato esse aí, mano É, cara aí Tem uns notebook ali Tem uns livros ali Tem mesa Tábua de passar Tem uns tintor ali também É um skate aqui, ó Quem curte skate Ó, peça de carro também Peça de moto Ó, um ventiladorzinha Essa rackzinha aqui É boa, hein, mano Tô precisando de uma rack dessa daí, mano Uma rack dessa daqui Pra colocar do lado da cama, ó É boa, não é não? É diferenciada no rolê, ó Ó Valeu Quadra ali Tem muita coisinha ali Ó, gente Daqui pro outro lado aqui É Mano, é caminhada, hein, mano Então deixa seu like aí Porque isso ajuda demais, ó Tem violão aqui, ó A galera vendo violão I will take you to the hospital in the morning You became so pretty, mano Go If you walk more on your hand Then you inside the bra Swing, swing, turn Leave the square and come Someone broke my butt But I didn't get laid Swing, swing, turn Leave the square and come In this goddamn party Someone broke my butt But I didn't get laid Superfoot Ó, borracha Achamos aqui O Nintendo 64 Essa aqui é aquela carcaça nova Do 64 Né, ela vem aqui Com um monte de descrição Coisa bonitinha Né, a carcaça nova E olha que interessante Ela vem nessa caixa Retro Skull É, caramba Sabe quanto que é o valor Dessa oportunidade? A caixa é assim, ó Vem só isso aqui, ó Escrito Sabe quanto que é o valor Dessa oportunidade? 600 reais, mano E aí, vocês acham que é caro? Sim ou com certeza? Põe no comentário Tem que ser duro, né? Gelinho duro Tem manga e tem mais aí, mano Tem manga, limão, abacate Abacate, vem pra mim Abacate aí, ó Gelinho aí, ó É, caramba Fortalecendo, ó Obrigado aí, ó De pitú não tem não, né? Limão Limão Então tá aí, gente, ó Demais Na feira do rolo, fi É, as melhores oportunidades É as da feira do rolo, cara Na feira do rolo É sempre vida em perigo Ao encontro do mais raro Quando encontra paga caro Não tem jeito Sem preconceito Mas que é bizurdo Oh, yes O colecionador Logo dois SEGA NOMADIS Funcionando perfeitamente O vendedor ficou maluco Pediu que foi muito caro Por cada SEGA NOMADIS Minha vida em perigo O meu bolso assaltado Eu confio nos borrachas Digitando SEGA NOMADIS No comentário Oh, yes O colecionador E olha só que oportunidade, mano Achamos aqui Um SEGA NOMADIS Na feira do rolo Quanto será que tá custando Um NOMADIS? Meu Deus do céu O vendedor, ele tem dois O vendedor, ele tem dois Eu vou colocar aqui, ó Agora sim, ó Achamos dois SEGA NOMADIS Na feira do rolo, pai Quanto será que tá custando, mano? Meu Deus do céu, mano O vendedor tem dois Tá, tá bonitinho esse aqui Tá, não tem arranhão Tal Da hora Slotzinho de cartucho Tá funcionando Né? Eu tenho um Mas esse um que eu tenho Ele tá pra revisão ainda, né? Então, tá meio parado Esse aqui ele tá com a carga de pilha Né? Que já diferencia Aumenta o valor Deve ser 30 conto Um SEGA NOMAD Desse aqui, né, pai? Camarote Entrou em choque, mano Mas antes da gente saber Quanto custa o SEGA NOMAD Eu vou pedir pra você Que é novo aqui no canal Deixar seu like Se inscrever Porque isso me ajuda demais Nós estamos indo ao encontro Do mais raro Combinado? Então vamos aqui, ó Continuar vendo aqui, ó Tem aqui uma GUM GUMCOM Da NAMCO Também é de Playstation 1, ó Essa aqui é de Playstation 1, ó Da hora Essa é a verdadeira Temos aqui um PSP rosa Né? Temos um PSP rosa Ali, ó Boa É, cara Eles estão emocionados, mano Quem mais? Tem uns DS De origem duvidosa Tem um DS LL LL? LL é loucura, né? Por que LL? Não é XL? Ah, não sei, mano Não sei se é clone Não sei se é verdadeiro Mas tá aqui, pai Confia Mas deixa eu perguntar pro vendedor Quanto que é um desse aqui Eu tenho que segurar com as duas mãos Porque não pode cair, né? Ele tá ali atendendo o rapaz Quanto que é o valor dessa oportunidade? Barato Esse é o que sem bateria Esse aqui dá pra você fazer quanto aqui? Pelos inscritos Pelos inscritos Pelos inscritos Se você não comprar agora, fi Quando virar Quando entrar o Playstation E aí que você não compra mesmo O negócio vai ser loucura Então vamos ver quanto que tá esse outro aqui, ó Ó Esse outro aqui É o que tá com a bateria Esse é a bateria É a verdadeira Vamos ver o Rodrigão ali Deixa eu ver ali, ó Ele tá ali no caixa da empresa ali Ah, enquanto isso, ó Tô mostrando aqui uns outras coisinhas ali Ah, um Game Genie Ah, caramba Dessa cor não tem, hein Essa label ali, ó Esse aqui, ó Quanto que é esse aqui? 4 mil? Eita, cuzão, mano Gente, 4 mil reais, mano E aí, vale a pena, gente? Sim ou com certeza? Põe no comentário Você sabe que o Sega Nômade Ele deu uma valorizada E virou escassez, né? O que que tá na minha mão Ele tá com a telinha IPS Ele tá com bateria Ele tá revisado e tal Então, assim Não tem muito segredo o Sega Nômade Quando você pega um Sega Nômade Na hora que você for fazer a revisão nele Troca-se algum capacitor Eu não sei Eu não sou técnico, tá? Mas troca principalmente a telinha IPS Porque essa telinha A original de fábrica Ela morre Então tem que colocar uma nova Inclusive a nova fica top demais, mano Mas, ó Então tá aí, ó Duas oportunidades na Feira do Rolo Dois Sega Nômade Um custando aqui Nada mais, nada menos Que 3.800 reais E esse com a bateria Custando 4.000 reais E aí, tá caro? Sim ou com certeza? Qual a sua opinião? Põe no comentário Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Nômade No comentário Pessoal O canal do colecionador Tá indo ao encontro do mais raro Em novas feiras do rolo Se você acha que esse vídeo Valeu a pena Se você curtiu o entretenimento Considere se tornar membro Ou então me ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Qualquer valor ajuda demais E fortalece o rolê Muito obrigado E que Deus abençoe E aí